O que é que é o futuro, para sempre é uma loucura Morena ganha meu lado, ninguém vai ficar pelado Quero ver este futuro, para sempre é uma loucura Morena ganha meu lado, ninguém vai ficar pelado Oi, 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 oi É para quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oi, 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 oi Seja morena, doira, vem balançar, futuro Oi, 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 oi Oi, 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 oi o 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